e aí galera beleza é mostrar o review aqui dos dois fones que eu tinha comentado no fórum tava devendo pra vocês o primeiro é um áudio flea ele é o af33 ele é o modelo que tá na casa dos 25 30 dólares aí nos estados unidos peguei uma promoção bacana pelos reviews aí no red fai é até que ele tem um som bem bacana depois eu vou comentar no no na descrição do fone depois no no meu na minha comparação com os outros fones que eu tenho então a gente vai fazer um boxe do fone já já a gente parte por um embalagem bem simples ele tem a versão também com o microfone é então aqui aqui vem o manual aqui vem manual simples de como se usa o fone tal que que vem dentro da da embalagem especificação técnica é aqui a gente tem um uma bag para colocar o fone para carregar ele transportar no bolso parece de couro porque é um tecido bem firme aqui a gente tem no total vai ter três ponteiras a gente vai ter três ponteiras aqui para estar trocando o tamanho o fone em si cabo é simples é não é uma borracha seca uma borracha bem macia então acho que microfonia se tiver vai ser bem pouca microfonia microfone 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 isso beleza beleza vamos gastar isso podem ver o fone ó ele é bem construído parece bem resistente foi o fone mais simples né tem a versão também com microfone e aí vocês podem estar dando uma olhada depois bom esse é o primeiro fone embalagem não tem mais nada é bem simples né eles eles economizaram aí na embalagem mas em relação ao fone parece ser bem construído e pelo som que ele oferece pelo valor que se paga também deve ser um custo-benefício bem interessante deixar aqui de lado um pouquinho daqui a pouco a gente volta com ele bom agora esse é um é um in-ear também da da denom peguei numa promoção é o music mania que a hc 250 da denom ele é de armadura balanceada e já tem um tempinho aí de lançamento último preço que eu vi dele tava na casa de 200 dólares aí na amazon ele é de uma única armadura balanceada vem num num como se fosse no estoujo numa caixa ele tem algumas indicações que você pode usar tanto com iphone android usar o aplicativo deles d não áudio mas vamos lá né bom vocês podem ver Parece um livro na verdade Que ele tem até capinha Então Como vocês podem ver O acabamento interno é bem construído Ele tem um controle de volume De pausa E E passar música Mas essas configurações eu vou estar vendo depois Que aí eu vou entrar em detalhes Mas vamos dar uma olhada aqui Então Esse é um botão de volume Aumentar o volume e abaixar E tem o pause Que é o botão do meio Bom era isso Aqui também Tem uma bag Como se fosse um Uma caixinha pra carregar o fone Uma bagzinha também De couro Mas Bem mais acabada Aqui dentro A gente tem As outras ponteiras Do fone de ouvido Só que Essas ponteiras Tem a comum Que é aquela que fica Não tem Acabamento interno Vamos supor Ela não tem aquela espuma interna E tem essa nova Que é da versão Da Denon É como se fosse Uma borrachinha Tipo siliconada Ela não tem espaço Aqui dentro Eu vou ver se a câmera capta Legal Tá vendo que ela não tem uma espuma Nem é aquela que fica um Um espaço Entre elas Então ela deve Dar um fit um pouco melhor Tampar e isolar um pouco mais O canal auditivo Bom aqui dentro A gente tem Tipo um mosquetão aí Pra gente prender na mochila Alguma coisa do tipo Fechadinho Lugar pra colocar As ponteiras E o fone Que vem na caixinha Aqui dentro A gente tem O fone de ouvido Que vem encaixado Nessa espuma Pelas fotos Parecia um fone Bem maior Mas é um fone Primeira impressão Que deixa Que ele é bem construído E eu dei uma chance Pra esse modelo aqui Como ele tem Armadura balanceada Pode ser que ele seja Bem superior Aí aos fones Que eu costumo ouvir O cabo dele é É uma espécie De uma borracha Uma proteção Acredito que seja Pra evitar A oxidação No cabo Então é Pra ser de tecido Interno E do lado de fora Uma capinha de plástico Três partes No conector Que é pra O fone estéreo E microfone Controle de volume Bom A impressão Que é um fone Bem robusto E aqui é o microfone Também Microfone Na parte Da Do controle dele O plug Também é bem forte Não 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 dá impressão Nenhuma De fragilidade Deixar aqui Aqui dentro Vem um manualzinho Aí de Especificando O que vem Dentro do fone Pra que serve Cada coisa Em várias línguas Bom Umbox é esse Depois eu vou Depois eu vou Tá fazendo aí As minhas impressões Vou deixar no fórum E é isso aí Galera Falou E até mais Tchau Tchau Tchau